Novinha, novinha Novinha, novinha Novinha, só pequinha, desse jeito eu perco a linha Vou te levar pra night, convocar suas amigas Piscina, hidromassagem, coquetel pra refrescar Só os melhores bailes pra gente poder zoar Cortão de ouro pra fora pra chamar tua atenção No pulso tem um brate, impressionei sua visão Saquei, foi só de dólar, suas amigas até choram Pediu pra eu dar o peão na porta da tua escola Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Novinha, novinha Novinha, novinha Novinha, só pequinha, desse jeito eu perco a linha Vou te levar pra night, convocar suas amigas Piscina, hidromassagem, coquetel pra refrescar Só os melhores bailes pra gente poder zoar Cortão de ouro pra fora pra chamar tua atenção No pulso tem um brate, impressionei sua visão Saquei, foi só de dólar, suas amigas até choram Pediu pra eu dar o peão na porta da tua escola Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Claro que ela me viu, eu sei que ela me viu Eu de Porsche Cayenne, ela parou, piscou e riu Novinha, novinha Novinha, novinha Novinha